E aí gente, beleza? Estamos aqui no terceiro episódio da nossa aventura Powerbox E ainda nós temos que descobrir como entrar na Iron Age Nós acabamos de sair da Iron Ice É, da Idade do Gelo E esse é o único caminho que eu estou vendo Um prisioneiro escapou Esse deve ser, deve saber qual é o responsável, alguma coisa do gênero Aqui Uma alavanca, deve de abrir a porta lá É, já se tem um barulho aqui desse lado Beleza, vamos lá É, abriu a porta Então vamos para a Iron Age Que é o nosso objetivo hoje Eu tenho a impressão de que os dois lados estão no mesmo lugar Coloque um carrinho no trilho Powerade, que no caso é esse Sente-se e aperte o botão para ir Gente, vocês devem estar pensando que eu só precisaria pegar um carrinho Eu sei que eu só preciso pegar um carrinho Não é que eu gosto de fazer coleção de carrinhos de kart Então vamos colocar aqui Sentar E... Ai, minha cabeça, droga Ah, tem algo errado aqui? Não, nós estamos andando Ah, vai ter a cabeça de novo Droga Nossa, quantos trilhos Bom É... Bem-vindo à cidade do... De ferro Da era de ferro Esta cidade contém Fusas opcionais Quebra-cabeças e desafios opcionais Que escondem Várias lingotes No caso, barras de ouro Se você quiser ter um Um score Um placar maior Você deveria fazer todas Ahm... Para quem está fazendo esse mapa Boa sorte É... Mas, gente Eu não vou fazer todas Então eu simplesmente vou atravessar a cidade De... Primeira Nossa Quanta coisa Até vou entrar aqui dentro para ver Embora eu confesso que isso me assuste um pouco Será que tem alguma coisa aqui? Oh Eu acho que eu vou dar uma olhada nessa cidade É... Parece que tem bastante coisa escondida aqui Mas... É... Realmente Eu acho melhor a gente atravessar direto Checkpoint É... Checkpoint Vamos ver se é de noite E eu vou dormir um pouco Porque eu não salvei o jogo no último checkpoint Brincadeira Eu não estou dormindo Ahm... Eu espero que o áudio esteja bom Porque eu estou... Muito próximo do microfone Acho que até demais Vamos continuar Quer ver que a droga da porta vai estar fechada? Com certeza Olha lá Fechada Fechada Sem nenhuma alavanca Para a gente poder entrar Que raiva Tá... Vamos ver aqui Deve ter alguma coisa aqui do lado Não? Não? Tem blocos azuis aqui Vamos ver o que que diz Essa é uma não opcional construção na cidade Se você completar esta Esta você poderá ir para a próxima área Basicamente vai abrir aquela porta lá Ah, depois que eu entrar Ela não tem volta Olha só Não tem outra dessas para abrir E eu não posso quebrar aquela Ah, Duny Agora eu já entrei Ah, eu não estou afim de... De ler isso Vamos aqui para o primeiro O que que tem aqui? Good ingot Um balde Uma flecha ali E lava aqui Você quer para a gente colocar ali A lava? É porque se eu colocar ela ali Ela não vai sair para cá Porque tem as placas Não custa tentar Deve de ter alguma coisa aqui em cima É, já se tem um barulho Pelo visto já abriu a porta Ali tem outra porta E ali... Ah, eu vou ter que ir lá embaixo buscar a lava É, eu vou ter que ir lá embaixo Vamos lá Será que não vai fechar a porta Quando eu tirar a lava? Não sei, vamos ver Novamente pedindo desculpa pelo meu lag Tá bom? Meu jogo está muito lagado Mas é por causa do freps Que está gravando É, a porta não se fechou E eu escutei um barulho muito estranho Eu vou colocar a droga da lava ali E sair daqui Essa porta deveria ter aberto Porta, abre-se Abre-te, Sésamo Abre-te, parcaria de porta Oh, funcionou Vou levar a lavinha Porque vai que a gente precise Uma escada Aqui tem um botão Oh my god É muita lava E a porta está lá embaixo Ai, ai Mas é o que, né? Bom, galera A gente está quase passando a Iron Age Vocês não querem que eu pulho essa parte aqui É, não, né? Então Vamos deixar para o próximo episódio Tchau, gente Tchau, gente